Contra o amor, sou vacinado Ela veio falando de amor, que o beijo que eu te dei ela agamou Me alopeu com papo de namoro, se casasse comigo era estouro Me provoca de calça justa, lega apertada pra dar de camelo De vestido colado no corpo, sussurrando meu vida eu te quero Se eu falo que não te quero ela diz, dano esse amor é eterno Fui querer pagar uma de perversa e agora vou dividir o mesmo tempo Para terminar ela disse assim que tava tudo escrito nas estrelas Que a macumba já estava feita, tinha feito o pacto Contra o amor, sou vacinado 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 DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Contra o amor, sou vacinado 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 Ela veio falando de amor Que o beijo que eu te dei ela gambou Me aloprou com papo de namoro Se casasse comigo era estouro Me provoca de calça justa, lega apertada pra dar de camelo De vestido colado no corpo, sussurrando meu vida eu te quero Se eu falo que não te quero ela diz, dano esse amor é eterno Foi querer dar uma de perversa e agora vamos dividir o mesmo tempo E pra cá ela disse assim que tava tudo escrito nas estrelas Que a macumba já estava feita e que ela tinha feito o paquete Contra o amor, sou vacinado 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 Legenda por Sônia Ruberti